Taratatatatá Português, duas palavras. Primeira palavra, origem. Segunda, originais. Esses dois transperem para libras com, veja bem aqui ao lado. Isso daqui é libras escrita, escrita adicionais. É a libras colocada no papel. E esses dois, é o quê? Veja bem, temos um rosto olhando para o lado, uma mão assim. A mão movimenta para trás e o ombro também se movimenta para trás. A outra mão faz assim e assim. Então, os dois conectados faz isso e isso. E isso daqui? Por exemplo, uma frase... Aqui no Brasil, dia 26, meio de setembro, ano 1857, originou o quê? O Inês. Escola de surdos. Primeira daqui do Brasil. Então, é por quê? Surdos. Compartilhando, sinalizando, vendo línguas de sinais, sinalização, né? Você viu? Então, olha. Lá atrás, primeiro. Por quê? É lá atrás, passado. E primeiro, primeiro, é igual o começo, igual o primeiro acontecimento. Primeira coisa aconteceu, entendeu? Lá atrás, primeiro, origem. Sinaliza natural, assim, tá bom? Aí você pensa, ai, legal, né? O Inês, pensou? Não. Ele continua até hoje. Existe onde? Rio e janeiro. Lá.